Rui Maria de Arouso, Atoli Hirakne, Banjira Saibainaka, e o programa da Dirkmanek e Estúdio 2, ZMN, Bebora Quintane. Ex-ministro de Saúde e o primeiro governo no médico Nemos considera impasse político nebe MacIha, a fraco teve as medidas de intervenção nebe Timor-Leste Foti para combater a propagação do coronavírus. Além de ne, impasse político Nemos influencia a capacidade financeira no intervenção governante nebe O-Noron Timor-Leste UZD orçamento duodécimo. Agora, por exemplo, a nível técnico, iha profissionais barra que nebe Serviço e o Ministério da Saúde, mas lamenta que a direção política com a intervenção ser nele ladun claro. Ita iha vice-ministro na rua, mas iha problemas e o ministério nele ladun. Ia virar o vírus e o vice-ministro na rua estourou malu. Nem enfraquece o Ituan e tem a capacidade de intervenção. Então, impasse político nenha desvantagem ida, vai iha esforço, mas é eficácia a intervenção. Líder Zeração Founemos prefere Ema Roto, não lheu líder nacional Sira Tenkihamutu, onde combate a propagação do coronavírus nebe Makorazne, Toona e Ria Timor-Leste. Há uma mensagem para líderes políticos Sira Tenkihamutu, que era a Xanana Guzmão, Maria Alcatiri, Tauru Matanruak, Luwolo, situação ainda grave. Se a Itabó tira, lá unidos, lá lidera povo e danato combate funo e dané, vítimas, se a Itabara Cleofale, 200 mil na be Ita, enfrenta e retina a Rua Noura Prasimhaat milara. Equipa Cobertura, ZMN.